No chão que eu pisei, você já pisou O ar que eu respirei, você respirou Da água que eu vivi, você já bebeu O pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou homem que você ama O prato que eu chorei, você já chorou O frio que eu passei, você já passou No quarto que eu dormi, você já dormi A fome que eu senti, você já senti Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Vim pra você todo o mal que pude Ainda sou homem Que você ama Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama